e o Pioneer AVH 4880 BT é como é que tira do modo demonstração tela demonstração vamos que vamos e já faz a calibração também e como é que se apaga essa tela também ó você segurar apertado aqui ó já deixa eu já dar essa dica direto display off pode usar só essa parte de baixo bom então você vai fazer aqui ó você vai segurar aqui e aqui apertar aqui vem aqui nessas engrenagemzinhas né aqui ó tela demonstração desligada já aproveita a viagem aqui vai até o calibração aqui ó aí vai pedir esses quatro pontos segura o dedo apertado lá vai pedir o segundo segura apertado onde está pedindo aí segura apertado e último e quarto aqui beleza aí aqui você segura apertado como eu ensinei ó tela off e aqui vamos ligar o aparelho vamos vir aqui dá mais um toque aqui ó aí você vem aqui na rádio aqui ó rádio e ligamos o aparelho aqui você pode trocar por aqui ó você dá um toquezinho aqui em cima vem aqui nessa setinha aqui ó você segurar ó tá vendo você dá um toque aqui ou vai por aqui também ó tá vendo aqui ó você dá um toque aqui segura apertado você dá um toque só rápido ele vai para a memória você dá um toque segurando apertado ele vai uma por uma e o que mais vamos virar no bluetooth aqui ó do aparelho bluetooth não não é aqui não gente foi errado bluetooth aqui ó eu tô aqui ó bluetooth você vem aqui na parede aqui no seu no seu o seu celular deixa eu ver aqui agora vamos procurar aqui ó procurar e tem que achar um tal de a vh 4880 bt que é o aparelho certo a vh tá com a vh 4880 bt conectando como ele já tava aqui então ele já foi conexão automática mas se eu tivesse aqui a cancelada ele vai tá aqui ó quando você procura ele vai acontecer isso aqui ó vai tá aqui ó e aí eita nós fiz besteira aqui de novo quando você acaba de ligar ele aqui eu acho aqui ó aí você você acha ele vai aparecer isso aqui aí você coloca aqui emparelhar e aqui confirma aqui ó no sim também sim aqui que vai acontecer vai perguntar se quer pô agenda do celular aqui ó no caso né e vai perguntar aqui quer ver se quer pô agenda do celular aqui ó pareando deseja sincronizar sua agenda telefônica não vou usar no meu carro então não você for usar no seu carro pode pôr e aqui fecha e aqui você vem aqui o que você tiver de áudio aqui você pode colocar ali ó não foi saber estado aqui ó mas você pode aumentar tanto som por aqui ou pode aumentar aqui ó você pegar um aparelho desse aqui ó paine retrátil você tira aquela demonstração você vem aqui duas coisas que você já falei meu filho já falei então vamos agora aqui mostrar o que isso aqui que é importante também ó pessoal usa muito USB vamos pôr aqui USB ó leitura formato USB vamos lá agora dependendo do tanto que você tem tem arquivo vídeo dá para pôr é pendrive de vídeo que nem você tem vídeo tem algumas coisas aqui a mais você é meio pesado então até ver esse pendrive aqui demora um pouquinho mas já foi até que rápido tá vendo aí troca aqui ó ó ó o dois aqui ó deu toquezinho aqui que tem por dois ó certo então o é USB funcionando vamos pôr o que eu vou pôr agora aqui um DVD não CD vamos pôr um CD aqui ó CD 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 bom CD 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 tela, se quiser recolher a tela volta a tela que eu quero ver agora um DVD 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 e aí vamos finalizar depois desse DVD aqui com o seu like e sua inscrição que valeu, hein um vídeo explicativo aqui, um vídeo legal Warner Bros Warner Home Video aí, legal, né aí aqui você dá o play e assiste o filme aí bacana ó, que legal imagem bonita, hein esse DVD tem uma imagem maravilhosa então é isso aí, gente com Deus Deus abençoe ajuda nós aí se precisar o meu zap tá ali tem mais zap ali mande comentários, ó aqui você segura aqui como eu disse pra apagar a tela se você ligar aqui ó, vamos imaginar que você vai ligar ele aqui, né tá aqui na rádio aqui aí você quer desligar segura apertado certo foi pro off aí pra você pagar a tela vai aqui e já desliga aqui off é isso aí, gente valeu ooooh ooooh Obrigado.